Minhas pernas, a gente sabe disso, então vamos ajudar aí o colega, tá? Fique à vontade, o pobre todo o seu, viu? Hipocrisia Mateus, capítulo 7, versículo Não julgueis e não serei julgado Mas, ano após ano, e essa mesma história se repete Ó meu Senhor, por que fizestes cair em pecado? Seguindo suas religiões que segundo nós mesmos é do diabo Sempre a mesma história Se o Espírito Santo desce até mim, estou cheio da sua graça Mas se o Santo se manifesta, aí não, é coisa do diabo Dizem que a história mudou, que são eles os perseguidos E somos nós quem os persegue Ah tá, isso está longe de acontecer Dizer que a perseguição não é feita desde a Inquisição Em que as multidões puniam as mulheres com facões, fogueiras e forcados Mas é claro, tudo é justificado em nome de Deus Em que muitos apusam de mulheres e crianças E alegam ser purificação espiritual A consumação de seu desejo carnal Ora, mais cálice Sua bruxaria é evidente Ou conseguirá enfrentar os castigos de Deus Mesmo orgulho? Aqui nada Porque segundo o pastor, Deus odeia esse bagulho Claro, quando se trata de ser cristão Aí eu devo ter orgulho Presunçoso por achar que a minha religião é a certa E que as demais são do demônio Ou, quem sabe, de estar envolvido em casos de corrupção Mas é claro, se é em nome desse seu Deus Tudo te convém Apesar de ignorarem o segundo mandamento cristão Amar ao próximo como a si mesmo Afinal, é o que está na palavra Mas, orgulho LGBT, me desculpe Mas isso é coisa do dial Diz a sua pregação